E aí rapaziada, hoje é dia de arrumar a bagunça aqui do estúdio com suportes e organizadores do parceiro João, do YT. Chamo rapaziada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você, começando mais um conteúdo aqui no canal Fábio Estética de Montes. E hoje o vídeo do fechamento dessa parede de suporte que vocês viram em vários vídeos eu falando que eu tava precisando. A bagunça que tava esse estúdio com muita coisa solta, tava usando suporte que nem era de cabo pra cabo, o que que era aquele suporte? Era de escova né João? Meu, suporte de escova, tava usando aqui dentro, mas tava servindo, tava bom. Agora ela vai deixar isso aqui lacrado e realmente vai atender tudo que eu preciso na hora do trampo. Porque assim, meu, realmente agiliza, meu, agiliza muito. Lá na área de fora a gente também vai mexendo um pouquinho daqueles lá fora. Olha lá, quem tá no talento da Z, ó. Só no encerramento da Braba. Olha lá, só salvinho. Pra vocês ele dá salve. Esse cara é muito engraçado. Aqui ele conversa com vocês. Vamos de tour aqui na garagem com a Z. 900... Que ano que ela é essa aqui, João? 21. É 21? 21. A gente dá um talento aqui pro pai dele. Vai pra uma lesão esse final de semana. Gente, esse escape aqui, eu vou... Olha a foto desse escape, eu vou pôr do lado aqui pra vocês. Como tava esse escapamento antes. Pedrinho deu um talento nisso aqui, mas deixou zero. E não precisou polícia, que foi só limpeza, tá? Só limpeza e a gente chegou nesse nível. Olha que lindo que ficou. Olha isso, que vermelho. Chique demais. Esse vermelho é lindo. Eu que não sou fã de vermelho, eu acho que combinou bastante com a motoca. Ficou massa. Massa, massa. A gente tá com esse motorzão aqui também. Essa aqui, meu. Dei o rolê com ela ontem. Voltei do cliente com ela. Fui com o Luan ali na casa dele e voltei com ela. Peguei a marginal aqui e a avenida. Meus amigos, isso daqui tá forte, tá? Depois vamos ver se eu dou uma partida nela. E mostro pra vocês também esse motorzão. E a Z300 acabou de passar numa lavagem ouro aqui na garagem também. O Pedrinho tá tirando a Blend Cleaner. Tamo gostando bastante da Blend Cleaner. Uma cera que tá realmente dando uma limpeza bacana. Um brilho, repelência também muito boa. Então a gente tá curtindo bastante ela. Tamo usando nas lavagens ouro aqui da garagem, né morô? E é isso. Aquele tour aqui pra vocês nas motocas. Mas vamos terminar de fazer essa parede. Vamos começar a fazer essa parede, né? Vou colocar o celular aqui no tripé. E vocês vão acompanhar. A gente vai fazer marcação. Vamos fazer bem um... Cadê o layoutzinho, João? Pra mostrar pro pessoal. Cadê? Vamos ver. Aí, meus amigos, ó. A ideia que a gente teve aqui. A gente não, né? A gente. O mestre. Tudo pensado. Querendo tomar. Querendo tomar. Tomou. Olha lá. O cara já... Mas, ó. Vai ficar legal, meus amigos. É isso. A gente mudou de politriz, né? Que o de politriz ficava ali. Agora a gente vai tirar de lá. E pôr desse lado um. E o nosso painel agora vai ser nessa pegada. É isso. Vamos marcar aqui. E vocês vão acompanhar toda a resenha e a montagem aqui disso. Não. Eu mereço esse cara. Ele tá vendo a foto aqui. Esse cara tá perrecando aqui. Eu tenho que ter ajuda do profissional pra remover a cera. Eu que apliquei a cera. Se eu apliquei a cera, o brilho é meu. O brilho não é de quem tirou. Ele tirou. Eu apliquei. Eu apliquei. Não. Ó. Quem deixou. Eu apliquei. Ó. A mão de quem aplica que é a mão carinhosa, hein? Você toma cuidado, hein, rapaz. E aqui, ó. Por isso que eu tô deixando ele pro amor. Vou posicionar no tripé. Nós já vai acelerar esse processo aqui. Mas vai... Vamos... Vamos ajudar o menino aqui, ó. Ó. As marcações. Você tá enxergando essas marcações? Mais ou menos. Vocês tão enxergando, gente, essas marcações que ele tá fazendo? Ó a caneta que ele pegou. Eu tô com a caneta mó da hora pra marcar. Ó. Ó. Olha essa caneta, gente. Olha isso aqui. Ah, olha sim. Eu tava do lado, gente. A caneta tava do lado. O amigo pegou. Aí, ó. Aí, ó. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. O primeiro aqui, vou lá. Vamos começar por esse. Quer começar por esse? É. Vamos começar nessa linha aqui. Ah, porque daí já tem um vaso pra você. Já tem um vaso dos outros, é. Ele já tem um. Ou vai furar o vaso? Vou furar isso aqui pra colocar aí. Aqui, né? É. Pode ficar com a linha nos caras que elas dão pra segurar o aparelho. Vai, isso vai. Pode ficar com a linha nos caras que você não fez a marcação da futinha, né? Você não fez a marcação da futinha, né? Essa não, mas tem a futinha de parafuso aqui, ó. Não sei que o aparelho tinha pra fazer outras coisas, que ensina aí, aí na hora de andar com amigos, ela demonstra. Mas só falta aqui de coisa. Fazer igual, igual a coxinha escova aqui, a gente vai falar mal, mas nós usamos. Mentira, não usamos. Nós estou, mas isso aí não é tudo. Você tem estilete aí, né? Agora você tem. Agora tem que ter. Tá aqui embaixo? Tá tudo aí, ó. O verdinho, tá? Essa bolsa é a bolsa. Eu também. Tá bom, filho. O cara com produtos das Joker, que é... Joker e S.F.A.C. Que é... E é... E é algo, né? É, esses daqui é S.F.A.C. O Joker é só a luz espátula. Mas é... É da hora. É, tá bom. Eu só vendo. Eu estou vendo aqui, mais ou menos. Tem um... Esse aqui vem, ele vai no... É com a prática. Tá? É, ele vai no mesmo prática. Vamos ver se deu certo. É isso mesmo. Olha que é, né? Tem esse bote aqui. Servetinho, fellas? McFlourish? McFlourish, meu amigo? McFlourish. McFlourish é o clássico, ó. Todos iguais. Patrocínio e patrocínio. Patrocínio pro patrocínio. Essa foi boa. Todos de chocolate, né? Pra não ter briga, né? Calda de chocolate, massa de chocolate. E essa placona? A placona a gente vai colocar aqui fora, hein? Lá dentro já deu tacara, hein? Já fez uma pausa pra mandar a Z300 embora. Assustou, Cacau? Que que foi? E olha como é que já tá ficando. Já tá dando tacara. Já vamos terminar de pôr os dois aqui. Só aquela pausa, né, my friends? Aquela pausa. Ele trabalha em equipe, né, meus amigos? Oi, sacolinha aqui tá... É, é. O último buraco, a sacolinha vai dar trabalho. De onde é a sacolinha? Ah, não. A sacolinha... Não, a sacolinha já era. A fita já era. Não, mas de onde é a sacolinha? A sacolinha já era do CERC. Se muito, não é, meu irmão. A sacolinha já era do CERC. O bom fato de cinco, né? Mas o que eu tinha? A caramba. Ah, meu Deus. Aquele jabá do amigo pro outro patrocinador. Jabá de patrocinador pra patrocinador. Cês já viram isso? Cês já viram? Jabá de patrocinador pra patrocinador. Pra patrocinador. O suportinho de luva aqui vai vir, rapaz. Nossa, vai ficar da hora. Depois a gente vai pintar as paredes também. A gente vai pintar essa parede de branco. E essa parede aqui, nós vamos fazer o verde do piso. A gente vai jogar o verde, o mesmo verde do piso, demorou? Esse verde mais cíntrico pra dar uma cara mais topa ali na parede. Depois pintar as duas de branco. Olha o ônibus da parafusagem elétrica de bateria. Vai brincando. Esse daqui vive? Não, esse aí se é louco. Nossa, esse daqui se é. É lanterinha. Ah, filho. Até lanterinha. Não, agora já é. Dá até pra pôr a chave da titânia aqui já. Essa chave sem pulseira. Não, pior. Isso que é foda. A chave tá sem nada? Tá sem pulseira, cara. Olha aqui a chave da motina, gente. Ah, mas dá uma boa também, ó. Aí, ó. Ah, é isso. Pronto. Tamanizinho da chave sem pulseira ainda. Suporte de soprador e suporte de cabo. E depois embaixo ali do borrifador. Não vai pôr de novo depois aí. E a furadeira só de fora agora, né, amigo? Só. Ó, é isso. Vamos passar o cabo agora, então. Ó, Glória. Agora sim, hein, ó. E a caixinha de luvinha? Não. A caixinha de luvinha. Ó. No lado da tomada. Vai ficar certinho. Acho que o tamanho do cabo, hein? Olha. Chama. Vamos montar tudo aqui. Depois a nevei mostrando pra vocês. Vamos terminar aqui fora. Depois eu mostro lá dentro. Depois eu mostro lá. Depois eu mostro. Vamos pôr a placa aqui. Já mudamos o de snow pra baixo. Colocamos mais um de borrifador aqui. E agora a gente vai pôr a placa aqui. O quadradinho ficou louco, hein? O quadradinho ficou legal. O que você achou? Legal. Top, top. Vai, vai. E aí? O que você tá armando? Hã? O que você vai fazer aqui? Agora vai furar. Então vamos furar, vai. Você tá esperando o que, então? Vai. Ah, maluco. Vai. Vai, vai. Vamos furar. Segura aí, amigo. Segura lá. Lá, lá, boleta. Cadê a marcação? Já perdeu, né? Ah, já perdeu a marcação. É um xizinho em cima, né? Ó, tem um aqui e um aqui, ó. Ah, aí. Que olho mesmo, caralho, hein? Fura retinho aí, mano. Ah, lá. Ó, João, segura aqui, ó. Fura retinho aí, mano. Nossa, tá difícil, hein? Ah, mas é o que é completo, né? Vai, cadê a academia, pá? Ah, maluco. Tá difícil. É isso aqui, né? É bem no buraquinho, ó. É onde? Aqui, ó. Essa marcação aqui, ó, né? É isso mesmo. Fura retinho. Fura retinho. Ah, agora o homem dá para fazer em ação. Tem que soltar um pouquinho, né? Tem que baixar ele. Ó, aqui, ó. Ah, não, mas o muro é menor, mano. O muro abaixa. O muro abaixa. Mas eu falo que agora tá reto. Não, tá reto, mas o muro ele abaixa, ó. O muro ele não é reto. O muro ele vai abaixando um pouco. Acho que é isso aí, né? Acho que é isso. E aí, amigos? Reto, para. Olha isso aqui no vídeo, ó. Não, ficou perfeito. Perfeito, perfeito. Mas aí foi boa, sabe? Não, ficou legal, ficou legal. Não, tem que respeitar. Como diz o gerente, tem que respeitar. Tem que respeitar. Olha que da hora que ficou. E ali, ó, na gotinha, pessoal. Olha que da hora aqui, ó. Vamos tirar a snow. Ó. É que nós já fizemos o favor de furar depois sem sacola. Mas olha o YT no azulzinho. Que da hora que ficou. Borrachinha, agora nos portinhos. E é isso. Esse aqui é o de cabo. Dois borrifador, snow e aplacona. Top, hein? Gostou? Muito. Ficou da hora. Painelzinho, né? Painelzinho. Vamos mostrar lá dentro agora para vocês. Vamos mostrar lá dentro. Aqui dentro ficou show agora, rapaziada. Com os produtos na parede agora. Fora que aliviou muito a rack. A gente vai dar uma organizada melhor nisso aqui ainda. Tem bastante coisa do João. Mas ficou linda. Olha isso aqui. Olha a visão que passa. Qual que foi a visão que você estava vendo aqui de fora? Ó. Pega a visão aqui, ó. Pega a visão, rapa. Beleza. O cliente chegou aqui, certo? Essa aqui é a visão do cliente. Ele vai pegar a moto no estúdio. Olha isso aqui. Olha a visão. É a parede que a gente já toma de primeira. É a primeira coisa que a gente já viu. Olha isso. Ficou lindo demais. Deu outra cara. Deu outra cara. Fora o quanto isso aqui vai agilizar. Aqui no nosso trampo, na hora de fazer um vídeo, pegar algum produto e mostrar para vocês. Ou até na hora de trabalhar. Estou aqui com a máquina. Estou aqui com o soprador térmico também. Entendeu? Então, realmente agiliza. Já tem muita coisa na visão. Em vez da cera ficar escondida igual ficava. Agora a gente agilizou a nossa questão de ter acesso ao produto. E a gente também mostra um pouco para o cliente o que a gente está usando na moto. Não é isso. Agora a gente colocou. É louco. Ficou lindo demais. Só agradeço. Você coloca aí como que era. Não, é. Não vai pôr o antes. Verdade. Vamos pôr o antes aqui. Vou colocar a foto dessa parede antes aqui para vocês. Olha isso aqui. Olha a diferença que deu. Não, e aqui o de celular também para a máquina de cartão também fica muito top. Olha isso, rapaz. Faz acesso perto da tomadinha. E lá fora também deu outra cara. E a plaqueta ficou show demais. Nossa, ficou muito show. Né, rapaziada? Mais um fim de dia aqui na garagem. Mais um fim de sexta. E eu só tenho que agradecer pela sua companhia até o final desse vídeo. Agradecer ao parceiro João pela parceria, por todo o apoio que ele deu hoje aqui, por toda a força que ele deu hoje, por toda a força que ele vem dando, né, deixando suportes com a gente, mostrando suportes para vocês. Esses suportes me ajudam, me agilizam. É muito gratificante poder ter parcerias com o João, que é daqui de Rio Preto, ter parcerias como a WCF, que também é daqui de Rio Preto, e que realmente abraçaram o meu corre. Demorou? A WCF está com a gente desde antes dos mil inscritos. O João também está com a gente antes dos mil inscritos. E esses parceiros que chegaram quando isso aqui era só mato, é muito da hora de poder chegar hoje com o público que a gente já tem hoje e ir melhorando cada dia mais. Gente, olha isso que lindo. Olha isso que lindo. Meu, olha esse estúdio. Olha aqui como mudou a cara disso. Aí aquele que ficava ali, pessoal, que era o suporte oficial, né, que eu tinha de politriz, a gente colocou aqui para ficar bem quietinho, mesmo num cantinho assim, escondidinho, porque a hora, se eu quiser trabalhar com a moto aqui e não quiser usar o de chão, eu ponho a máquina aqui. E essa parede vai ficar clean mesmo, a parede de decoração. Não quero pôr nada nela. Só vou pintar de branco depois, pintar aquela de verde e depois, mais para frente, printo essa de branco também. Mas é isso. Estou aqui, apaixonado, com agora sim, com o estúdio praticamente finalizado. Não tem mais o que inventar. Ah, teve gente falando para mim pôr luz aqui. Gente, não preciso pôr luz, ó. Essa luz aqui, ó. Essa luz aqui, eu já trabalho, eu já tenho referência no tanque com essa luz. Essa luz já dá para trabalhar aqui. Claro que é uma cor clara, eu colocaria outro tom. Eu tenho várias ali. Então eu troco aqui e trabalho tranquilamente. Não tem porque eu inventar mais iluminação aqui. A única coisa que eu faria é colocar esses triângulos, né, os dois triângulos, aqui, ó. Quero até que vocês comentem. Dois triângulos, porém, virados para cá. Virados assim, ó. Triângulo para cá. Para cá, sim. Para eles se encontrarem. Acho que é a única coisa de iluminação que eu mexeria aqui no estúdio, pessoal. Acho que seria só isso. Olha. Não. Olha isso de noite. Olha isso de noite, gente. Que lindo. Os outros já estão ali, que eu mostrei para vocês. Mas ficou sensacional de noite. Lindo demais mesmo. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Gostado de mais uma transformação aqui no estúdio. Isso daqui também é para vocês, tá? Isso daqui também é para vocês. Não é só para mim. É para melhorar o conteúdo para vocês. É para mostrar que realmente um suporte faz diferença no nosso trabalho. Tempo que a gente tem que ficar agachando, levantando, pegando coisa em gaveta. Pô, isso ajudou muito. Olha a organização. Olha isso aqui que o Pedrinho fez. Que legal que fica. A gente consegue deixar as boininhas do lado. Os produtos ficam amostras. O cliente, a hora que entra, já vê o produto. Vocês estarão sempre vendo os produtos que eu estou utilizando. Eu sempre mostro para vocês. Mas que padrão show que ficou, né? Ficou um padrão lindo demais. Suportinho de chave. Suporte de máquina celular. Soprador. Cabo. Lixinho que a gente vai usar aqui também. E é isso. Acho que é isso. Agradecer novamente pela sua companhia até o final desse vídeo. Agradecer novamente ao João pela parceria e pelos suportes. Por toda a força que ele deu hoje aqui. E é isso aí. Se você não segue lá no Instagram. Segue lá. Fabio.stest.eduasrodas. Conteúdo sempre ao vivo nos Stories do Moro. E se quiser pode seguir lá no meu pessoal também. Fabio.junior97. Tamo junto. Um abraço do Fabio para geral. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.